Olá! A Agenda da Semana será dedicada especialmente à programação do SESC, instituição que está em comemoração pelos seus 70 anos. Em Santos, o prédio Alina Aparecida completou três décadas no dia 22 de novembro. Mais um motivo para celebrar. E quantas mudanças este equipamento não trouxe para Santos, começando com a praça, revitalizada ali na frente. Tem vídeo aqui no nosso canal, inclusive, com o conselheiro Cícero, que fala um pouco dessa história pra gente. Não deixe de assistir! Enfim, comece com música. O Festival SESC de Música de Câmara chega à sua segunda edição e traz espetáculos para a nossa unidade. O Coral Jovem do Estado e a Ariana Saval apresentam América Colonial e Península Ibérica, a música de dois mundos. E também neste sábado, de tarde, tem o espetáculo Histórias e Músicas debaixo do bairro do chão. Traz histórias que guardam a sabedoria da terra na mitologia indígena e afro-brasileira. Além da apreciação das histórias e músicas, o público será convidado a contar e cantar suas próprias histórias, além de vivenciar a modelagem em argila ao longo do sarau, com o grupo Manuí às 17h30. E no domingo, tem Sujeito a Guincho, um quinteto de clarinetes criado em 1991. Riqueza de timbres, expressividade e versatilidade são as características mais marcantes deste quinteto. Ingressos de R$ 9 a R$ 30, às 18h. Para quem gosta de artes manuais, até o dia 30 acontece a oficina Design Tátil, a arte em papel. Neste módulo, serão criadas molduras em papel para pôsteres, quadros, fotografias e cartazes, com André Luiz Rosário, de quarta e sexta-feira, às 15h. E o Sesc recebe a itinerância da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Um dos filmes será Hearthstone, na Dinamarca, na terça-feira, às 19h. E para dezembro, fiquem atentos. Uma das atrações é o músico Paulinho Mosca, no dia 8, com ingressos de R$ 6 a R$ 20. Mosca apresenta-se em formato solo. E para terminar, algo para fugir um pouco do Sesc. A instalação Tempestade, uma obra inédita concebida pelos artistas ao longo de um processo de experimentação. Resultado é uma instalação audiovisual, que estimula os visitantes a explorar o ambiente e a reconfigurar sua experiência. Vai até o dia 26, na Oficina Cultural Pagu. Neste sábado, tem encontro com o público no espaço da instalação, às 16h30. E não se esqueça de acessar bocnews.com.br etc. e barragente-se para montar a sua própria programação. Por lá, ainda tem show da Galcosta, na próxima sexta, a exibição do filme Meu Amigo Hindu e também programação no Museu do Café, com inscrições em aberto. Ah, e não posso me esquecer, parceria deste vídeo com Beijo Rosa, na maquiagem, e com o look, o Brechó Malagueta 013. Fui! 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 Fui!